Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí moleque, adianta tudo beleza? Aqui é o seu mano Elba. E vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo... Mano, um vídeo que é tanto quanto bem curioso, velho. Embora eu sei que ninguém vai fazer mesmo, porque isso daqui é uma coisa que não interfere muito, né? Porque na verdade quem tem a opinião final é vocês e... Então, eu já trouxe no ano passado um vídeo semelhante, esse que acabou, é E3. Sempre um jogo é premiado em cada categoria. E teve um vencedor em jogo de esporte. Exatamente, pessoal. É um tanto quanto confuso isso, né, velho? Eu vou explicar o porquê. Eu sei, foi o FIFA 18 que ganhou com o melhor jogo de esporte. Por que isso daí pode ser confuso? Não tô falando que o FIFA vai ser ruim, mas levando em consideração o que foi no ano passado... Mano, pode ser um pouco estranho, né, velho? Então, eu vou falar pra vocês já já, então vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, nesse ano o FIFA ganhou como o melhor jogo de esporte. Tô vendo uma matéria no site da Arte Virtual, olha. E o porquê que eu falei que pode ser bem confuso, ó. Eu vou explicar pra vocês o que eles explicaram aqui no blog deles, nessa matéria. Que o FIFA 18 conquistou o prêmio de melhor jogo de esporte, desbancando o Made in NFL, que é um jogo produzido pela própria EA, né. E o grande concorrente, que é o Pro Evolution Soccer 2018, o PES 2018. Então, segundo aos profissionais que trabalham lá, escolhendo o melhor jogo. Eles estudam, testam todas as partes do jogo. E eles selecionam um jogo que foi melhor pra eles, né, mano. Que foi mais bem feito. E o FIFA 18 ganhou, no caso, desbancando até o PES 2018, tá. E a Game Critics Awards, que é responsável pela escolha dos melhores jogos da feira. Que é a Game Critics Awards, que escolheu, no caso, o FIFA 18 como o melhor jogo. E ela comprou-se por 38 sites especializados em análise de games. Dentre eles, o portal brasileiro WoW Jogos. Então, vocês estão vendo que não é brincadeira, não, mano. 38 sites especializados em análise de jogos. Eles todos entraram em consenso, provavelmente, né. E escolheram o FIFA 18 como o melhor jogo. E o porquê eu acho confuso? É porque se vocês levaram em consideração como foi no ano passado. Foi a mesma situação. O FIFA 17 teve muitas, muitas novidades. E, é claro, tá. Cara, o uso de todo mundo tá bem melhor do que o PES, que teve novidades fracas. E acabou que nesse mesmo evento, no ano passado. Há exatamente um ano atrás, quem levou essa competição foi o PES. Ninguém entendeu também, né, cara. Tá precisando, cara, de que sim, caso você queira ver o meu vídeo daquele tempo eu explicando. E ninguém entendeu isso, cara. Também, assim como nesse ano, eu não entendo muito, né, velho. Porque o ano passado, o Pro Evolution Soc 2017 ganhou. Tinha um FIFA 17 todo renovado com o The Journey. Com os gráficos melhores. Com jogabilidade razoavelmente melhorada, né, cara. Tirando os pucks, né, de goleiro e tal. O Pro Evolution Soc que ganhou, mano. E eu realmente não entendi naquele tempo por que o PES 2017 tinha ganhado como melhor jogo de esporte. Acabou que quando lançou, nós também continuamos sem entender. Porque o FIFA 17, querendo ou não, foi um jogo melhor do que o PES 2017. Então, realmente, no ano passado eles escolheram o PES 2017. Mesmo de um FIFA 17 estilo de novidade, isso não foi a mesma coisa. O FIFA 17, praticamente, não mudou para o FIFA 18 muito, né. Vimos isso em todas as informações, em todos os trailers que foram soltados. E o PES 2018, mano, teve novidades pra caramba, velho. E acabou que, no final, o FIFA levou o prêmio. Então, vamos lá, mano. Agora, deu uma quebrada na mente. Porque na minha mente, pelo menos com tudo que foi soltado, com tudo que foi renovado, o PES 2018, o jogo da Konami, viria, consequentemente, melhor, né. Não vamos dizer assim, mas em ideias, muitas pessoas disseram. E os jogadores de FIFA estavam muito desmotivados pra comprar o FIFA 18, velho. Você vê isso em qualquer comunidade de FIFA. Que eles realmente não estavam ansiosos, nem eufóricos pra comprar o novo jogo da EA. E agora, depois disso, eu acho que a situação vai mudar um pouco. Porque já que o FIFA ganhou o melhor jogo de esporte da EA3, não só desbancou o PES, o Maiden e outros jogos que compareceram ao evento da EA3. Bom, pessoal. Esperamos pra ver, né, futuramente. A gente vai ver que também tem a mais coisas que ainda não sabemos sobre o FIFA. Talvez eles estão deixando pra soltar perto do lançamento. Porque pra desbancar o PES e o Maiden, como o melhor jogo de esporte, em um evento como a EA3, que são 38 sites especializados em análise de jogos, eles escolheram o FIFA. Não é pra casa, né, mano. Então, vamos esperar pra ver se o FIFA realmente tira uma carta da manga, que é o que tá aparecendo, né, velho. Porque se é que ele for o jogo final, eu não entendo como eles têm ganhado. Então, vamos esperar pra ver. Provavelmente aí tem uma carta na manga, um novo modo, um novo alguma coisa aí. Uma novidade na jogabilidade, pra eu não falar a verdade. Que, mano, pode estar mudando toda essa situação. Bom, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você acha se o FIFA 18 realmente merece, na visão de vocês, pelo menos. Porque eu sei que vocês não jogaram o jogo. Quem jogou lá, escolheu o FIFA 18 como o melhor jogo. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha. E eu, sinceramente, não sei, velho. Eu, sinceramente, não sei mais de nada. Porque tem essas novidades no PES. E o PES ganha no ano passado. Sem novidades nenhuma, quase. E nesse ano, que foi totalmente renovado. Não ganhou, mas é que não deve estar tão bom assim. Porque essa competição, esse ano, mano, tá de arrepiar, velho. Vamos esperar pra ver, pessoal, nos próximos capítulos dessa novela aqui. Então, se você não quer perder mais nenhuma novidade, se inscreve no canal aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, mano. Deixa o like aí, que me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Passa nas redes sociais na descrição também. E até a próxima. E falo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí